Pois é, está tendo uma mortandade absurda, Dona, de gatinhos e cachorros, né, e cãezinhos. Principalmente os que ficam na rua, mas há relatos também de morte de três cãezinhos de casa. Dois numa mesma casa e um terceiro numa outra casa. Mas o alvo dessa, eu digo alvo porque está constatado que eles morreram por envenenamento, o alvo são majoritariamente os bichinhos que ficam nas ruas. Mas, para a gente ter uma ideia dos números, conversei agora há pouco com uma pessoa que tem um projeto voltado para cuidar dos animais de laje do Murié. São aproximadamente aí, aproximadamente não, a gente pode botar até redondo, são 35 mortes nos últimos 20 dias. Uma morte foi verificada, constatada, inclusive, de uma cabelinha agora de manhã. De cachorrinho e de gatinho. Rodolfo, eu estou falando de uma cidade que tem 7.300 habitantes. De acordo com o último censo agora, do IBGE, 7.300 habitantes. Que não é Murié, é Laje de Murié. Laje de Murié, Murié Minas. Exatamente. Laje, é. É Norte Fluminense. E aí eu conversei com a Vitória Grado, ela que é integrante desse projeto, é projeto animal o nome, voltado para animais que ficam nas ruas. E ela mesma perdeu dois cãezinhos que ela havia recolhido da rua. Quando eles foram dar uma volta na rua, morreram também envenenados. Ela falou que tem outros três cãezinhos. Pois é, cara. Ela falou que tem três cãezinhos que ela também resgatou. E esses três, ela falou, agora esses não saem mais, só na coleira. E é um pecado, porque é uma cidade tão pacata, que os bichinhos podem se circular livremente e voltam para casa. Agora, será que envenenaram os bichos com intenção? Ou largou-se um veneno pelas ruas e os bichos passeando acabaram tendo contato e morreram por isso? Vou explicar na sequência, na sequência. Mas antes, Rodolfo, me permita trazer a palavra da Vitória Grado do Projeto Animal. Eles têm praticamente todas as características parecidas. Fraqueza, tremor e logo depois vem a convulsão. Aí depois, quando vem a convulsão, já logo vem o óbito do animal. É envenenamento. A gente não tem dúvida. A veterinária que nos ajuda já comprovou que é intoxicação por veneno. Houve um aumento de bichinhos na rua em torno de 50% nesse período. Por quê? Porque as cidades no entorno não têm projetos de retirar animais das ruas. Então, desconfia-se, desconfia-se, que diante desse aumento... Porque o que as pessoas fazem? Pegam os bichos e jogam em Lás do Murié, porque sabem que lá tem projetos. Só que os projetos não estão dando conta também. Tem dois, três projetos na cidade. Então, o que acontece? A população, os animais, os animaizinhos de rua, o número parece que chegou a 50%, aumentou em 50%. Tem gente que não gosta de bicho e é maldosa. Então, o que circula lá de informação é que algumas pessoas que não gostam dos bichos e que estão vendo o aumento dos bichinhos na rua para tentar, abre aspas na palavra horrível que eu vou dizer, resolver esse problema, fecha aspas. Estarem matando esses animais. Mas, para finalizar, Rodolfo, e te passar, se você quiser fazer também alguma análise em cima disso, como diz no ditado popular, desgraça pouca é bobagem, os registros de ocorrência não podem ser feitos sequer em Lás do Murié, porque a delegacia está fechada para reforma, viu, Dono? Então, as pessoas têm que ir a Miracema, 30 quilômetros. Para conseguir denunciar. Para conseguir denunciar a morte de um bichinho. Ou qualquer outra denúncia que queira fazer. Sim, sim. Porque a delegacia está fechada. A previsão é que reabra daqui a duas semanas.